Olá, o meu nome é Cláudia e eu sou a gestora da Prenda Solidária, a marca comercial da Sol Sem Fronteiras. O nosso objetivo é financiar projetos solidários e para isso contamos com a tua ajuda. Fala com colegas de trabalho, familiares, amigos conhecidos e desconhecidos e ajuda-nos a transformar a Prenda Solidária numa marca reconhecida de norte a sul do país. Podes nos encontrar em prendasolidária.org, Facebook e Instagram. E não te esqueças, são os teus gestos que transformam o mundo.